Fala galera, beleza? Zep jogando. Pessoal, pra quem acompanha as lives, sabe o quanto eu odeio pilhas, né pessoal? Sei que a maioria da galera aí do Xbox curte pilha, mas eu não curto. Então pessoal, eu achei uma solução pra mim, que não gosto de pilha no Xbox, que foi com essa base de carregamento aqui, que já vem com as baterias, tá vendo aqui? Ela já vem com duas baterias, que servem tanto pro Xbox One, quanto para o Xbox One X, quanto para os Xbox Series S e o Series X, beleza galera? Ela tem uma voltagem de 1300 a pé, que dura muito, tá galera? Dura muito mesmo, e elas vêm com quatro tampinhas. As baterias vêm separadas e elas vêm com quatro tampinhas. Nas tampinhas, galera, vem cada Xbox, tanto do Series quanto do Xbox One. Vou tirar as duas aqui do Xbox Series, porque eu não tenho o Series ainda, né? Só tô com a do One, vou tirar uma aqui pra vocês verem, a do Series, tá? Que a do One eu tô usando, tá pessoal? Ó, vem aqui, tá vendo? Xbox Series, você coloca essa tampinha, e a base de carregamento, pessoal, é essa daqui, ó. É a base de carregamento oivo, eu vou ligar ela aqui pra vocês verem, eu deixo desligada, eu coloquei um adaptadorzinho pra deixar ela desligada, tá? Tá ali oivo. Ela, quando tá carregada fica verde, quando tá descarregado fica vermelho, tá? Meus controles estão carregados, daqui a pouco ela vai ficar verde. Beleza, galera? E, meu, essa é a melhor base que eu já vi de carregamento para Xbox, ó. Ela ficou verde, tá vendo, ó? Tirei o controle, ela ficou verde. O controle tá aqui. E vou mostrar pra vocês como que é a bateria, tá? Tô com a mão só aqui, tá, pessoal? Desculpa aí a qualidade do vídeo aí. E, galera, é essa bateria aqui, ó. Essa bateria da Oivo. Uma bateria fantástica pra quem não gosta de pila assim como eu. Pode comprar sem medo, tá? Porque eu já fiquei seis horas jogando com ela direto, tá, pessoal? E ela não descarregou. Então, pra mim, tá super aprovada. E indico bastante essa bateria. O valor dela. Eu comprei no Mercado Livre, por aí na Shopee e no AliExpress vocês conseguem mais barato. Mas aí tem o frete, né? Tem essa questão de ser taxado ou não. No Mercado Livre, ela tem na cor branca e na cor preta. Como meus controles são pretos, eu preferi comprar ela na cor preta, tá? E paguei nela R$122,00. Eu acabei de verificar e ela continua R$122,00, tá, galera? Então, pra quem tá à procura de uma base de carregamento barato, que já vem com duas baterias de 1.300A, que dura na faixa de oito horas direto. Nunca descarregou comigo, né? Mas eu vou chutar aí, porque eu já fiquei de seis a sete horas jogando, sem parar. Inclusive, eu tô zerando o... David Fim 2 no Xbox, tá? Em live, na Twitch. Já fiquei seis a sete horas ligado direto. E ela não descarregou nem metade, tá, galera? Então, super recomendo. Quem tá afim aí pra uma base de carregamento com as baterias de Xbox One e Series, pode comprar essa aqui da Oivo. Acho que é Oivo mesmo o nome, tá, pessoal? Que não vai se arrepender, tá, galera? Beleza? Vou deixar o link de onde eu comprei aí na descrição. Não tô ganhando nada do Mercado Livre, tá? Só porque eu gostei mesmo. E elas vêm com... quatro tampinhas dessas e duas baterias. Essas são as do Xbox One, ó. Ela vem separadinha, escrito Xbox One. Isso aí, Xbox Series. Beleza? Xbox Series. E Xbox One. E fica lindo, tá, galera? Quem tem o controle branco também, ela tem a cor branca, beleza? Valeu, galera. Espero que eu tenha ajudado vocês.